Olá amigos, Marco Paiva. Então, vou falar para vocês o que é um hostel. Hostel é um local onde muitas pessoas procuram sua sociedade por custo mais barato e outros por experiência, convivência e conhecer pessoas de outras localidades, de todo mundo. Vou apresentar para vocês como funciona com o hostel. Então, como eu estava falando para vocês, o hostel é um local onde quer ser uma hospedaria, onde as pessoas alugam o espaço, a cama, onde se divide o quarto por diversas outras pessoas. E aqui também tem uma área de convivência, como rede, onde estou deitado, onde tem alguns livros, sofá, onde as pessoas podem conversar, alguns têm alguns cantinhos reservados para fumar, outras pessoas para tomar um drink, e local onde a pessoa possa cozinhar, até mesmo a geladeira de uso coletivo. E nessa experiência, a gente vem passando por algum tempo escolhendo pela convivência, essa experiência nova, onde que muitas pessoas até questionam sobre segurança, né? Pelas minhas passagens de diversos locais, né? Como hoje estou em Geri, né? Certinho em Fortaleza, outras localidades, né? Eu vejo que tem segurança, né? Fortaria 24 horas, né? E todo mundo é respeitado, cada um tem o seu espaço reservado, né? E muitas pessoas, às vezes, só querem um local para dormir, né? Para dormir e para descansar. Muitas pessoas só querem um espaço para dormir e descansar, né? Como eu falei, porque as pessoas, às vezes, que são aventureiras, né? Que querem mais se divertir, sair, se distrair e conhecer os lugares, né? Com o menor custo, né? Muitas pessoas querem apenas dormir, né? E passar o dia todo fora, explorando os locais, né? De onde estão localizados, né? Tanto faz na parte ambiental, na parte da cidade, né? Na parte turística, né? Na parte da cidade, quer que seja a parte urbana, né? E outros mesmo, como de forma simples, né? Como representantes comerciais, né? Onde tem o menor custo, né? E a gente vem aí, há algum tempo, né? É, frequentando alguns postos, né? E conhecendo aí, dentro de diversas localidades, né? Então, existe o local de unido. Acho que as pessoas podem se hospedar de forma barata, de forma cordeira, né? Existe também alguns outros postos, né? Que são bem mais agitados, né? Como baladas, né? Como bar, né? E dentre outros aí, entendeu? Então, cada um escolha da melhor localidade. Como existem muitos hostels familiares, né? Muitas famílias, né? Como eu estou hospitando aqui, tem famílias, crianças, né? De forma que as pessoas ganham o menor custo. E bem difícil, né? Portanto, vale ressaltar, né? Que muitos hostels ficam localizados, né? Dentro da cidade, né? Onde que isso acaba gerando o menor custo, né? Pela mobilidade, né? Próximos a restaurantes, praças, áreas recreativas, né? E até mesmo pontos turísticos, né? Como toda localidade, né? Tem, né? Então, é dessa forma que eu gostaria de deixar registrar pra vocês. Como for só no hostel, né? E hoje eu estou aqui no Trip Bar Hostel em Jericoacoara. Então, deixamos mais uma divulgação pra vocês aí. O que significa um hostel, né? Que é uma área compartilhada onde você paga a pena por um espaço, por uma acomodação. Tá bom? Espero que isso tenha esclarecido. E mais pra frente, posteriormente, vamos falar mais vezes o que é um hostel. Aquele abraço!